Também é assim, visto que é que eu abri naquelas 24 packs de 100k. Olha. Bora, bora, ia, bora, ia, bora, ia, bora, ia. Boas, pessoal, bem-vindos. Eu sou o Mac e hoje, aqui no canal, mais um vídeo de FIFA 21, onde hoje, pessoal, para não variar, vamos ter aqui uma mega pack opening na conta do grande caixa de surpresa. Nada mais, nada menos. Não, pessoal, não são os 21.250 points. Ei, 250 FIFA points, assim é que é. Mas são, como o caixa me disse, apenas 15.000 FIFA points para abrir. O caixa também está aqui connosco em áudio, portanto, vamos então abrir aqui os packs na conta dele e ver se vamos ter aqui uma sorte brutal com estes FIFA points. Mas eu espero que sim, vamos abrir aqui estes packs de ouro e depois vamos abrir aqui os packs de promoção e vamos ver no que é que dá. Se ainda sabe, também não se esqueçam, deixem aquele like para apoiar aqui o canal e este vídeo. Subscrevam ao canal aqui em baixo se forem novos e se me quiserem seguir, acompanhar nas redes sociais Mac90 no Instagram, Mac901 no Twitter. Mais uma vez, repito, isto é a conta do caixa. Por cá, pessoal, põe-se nos comentários e convide-se a uma pergunta. Mac, dizes que nos streamers não metes FIFA points, mas tens um vídeo a abrir FIFA points. Não é a minha conta. Não tem nada contra, se eu pudesse também pedia, mas abrimos a conta do caixa. E, portanto, vamos seguir. Boas aí, grande caixinha. Como é que é? Boas, pessoal. Está tudo bem? Prontos aí para verem FIFA points, a sério? FIFA points a sério. Esta série vai ser a sério, não é? Hoje temos aqueles... os rebeldes para sair, portanto. Vamos já começar, vamos já começar. Vou só meter aqui uma câmera mais pequenina. Portanto, vamos aí já seguir. Vamos aí já seguir. Pumba! Já sim. Vamos abrir uns 10 pequesitos destes, não é? Depende de ficar. Pelo menos é o Orhar. Olha, é daquelas cartas das Champions de Parvas, ok? O Manolo? Não. Não, não, é o Robertson. Não é? Não. É grego, é grego. O Robertson... Isto não é bandeira da Escócia, é bandeira da Grécia, acho. É o de Simicas, grande abeite. É o Robertson era mal. Vamos ter alguns... Aí é que eu acredito que vamos ter alguns baits. Não sei se... Já te disseram. Bora! Para tentar vender cenas, mas não deu. Olha, este aqui é bom. Este é muito bom. Este peque vai já assim. Num X. Este peque é bom. Próximo peque aqui, de 150 FIFA points. Depois passamos aos outros, de 350 e de 1000 FIFA points, que é os peques promo. Olha, aqui pelo menos um golo de raro. Não é tela, não é nada. Vamos equipar. Até agora, isto foi os meus peques para aquecer. Aqueles peques para livrar do mal. Quarto peque. Vamos. Come on, EA. Ipá. Este é mais para encher choriços. Este é para encher choriço? Quinto. Ia, com caralho. Se estes deles nerfaram estes peques, meu. Que eu lembro quando fiz a primeira peque ao mínimo contigo destes peques de 150, ao menos ainda sei até linhas. Este aqui é o quinto peque, quando agora, tipo, não saiu nenhuma tela, meu. Sexto peque. Sexto peque. Bora. Nada. Nem tela. Ia, com caralho. Eles devem ter nerfado por causa daqueles peques que se puxasse. Só pode, só pode, só pode. Vamos para o 7º peque. Oi. Oi. Deixa lá estar as coisas. Oi. Os coins. Os segadinhos. Olha. Ia, com caralho. O que é isto? Vamos para o 9º peque. Até agora? Não. Zero telas. Até agora? Não? Não. Ia, com caralho. Jesus. Espero que saiam nos outros. 10º peque. Bora. No último vídeo, tiveste um all-caute. Tiveste skip. No único all-caute. Ah, verdade, 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 verdade. Agora neste. Foi um peque desses. Pessoal, até agora, 10 peques daqueles de 150 FIFA Points e nada. Nem uma tela. Ok? Quanto mais o all-caute. Eu já nem estava a pedir o all-caute. Já comecei a pedir telas. Agora vamos passar aqui aos peques de promoção. Vamos abrir então estes 8 pequezitos aqui, 350 FIFA Points e depois estes 3 peques de 1000 FIFA Points. E aqui tem que sair um all-cautezinho. Telas e all-cautes com fartura. Telas e all-cautes com fartura. Não digo com fartura, apesar de no último vídeo, mas pelo menos um all-caute. E aí? Com fartura. Telas e all-cautes. Bora. A gente pede. Aí dá. Vamos. São peques de 25 mil Coins. É alguma coisa. Por raro, pelo menos. Não é. E aí? Com caraças, meu. O que é isto? Olha para isto. Próximo peque. Um, dois, três. O décimo segundo peque, mas ainda nem uma tela. Olha, isto é uma tela, caralho. E é um all-caute. All-caute. Aí é bait, meu. É bait, é bait. É bait. É da carta da Shem. Pode não ser bait. É bait, é bait. É bait. É uma atreta de all-caute. A uisco. 8 de 4, meu. Ai, raio destas cartas da Shem. A raio destas cartas da Shem. Pronto, foi um all-caute. Como é que? Foi um all-caute. É verdade, é verdade. Décimo terceiro peque. Será o décimo terceiro peque da sorte? Será? Peque da sorte. Bora. Achei de 25 mil Coins Sardinhas. Isso é bom. É tela. É tela. É tela. Tela alemã. Que é o trepe. Que treta. Mais um peque. 5 peques restantes destes. Bora. Ia meu. Não, é impossível. Nem tela, nem nada. O que é isto? Agora a primeira. O all-caute que dá bait. Nem all-caute. É uma tela daquelas azuis da Shem. O que é? Que miserável. Pessoal. Vamos para o décimo quinto peque. Até agora. Só grandes cartas. Se não viram o vídeo até agora. E que me meteram agora aqui do começo. Vejam. Não é bait. Se acarmos tipo boias all-caute. Até agora. Tipo super boias telas brutais. Olha. Olha. O que é isto? Isto é desesperante. Há um bocadinho. Bem. Vamos abrir as três restantes. Calte. Depois vamos aos 150. Depois abrimos os outros. Vamos. Vamos. E aí. Borrar. Não é. Ai. Ou faz que é só os chifapões. Tanta gente a sacar-me bapês. Todos os dias mandam bapês em Neymar. E agora tipo não sacamos aqui nada. Bora. É assustador. É mas todos os dias eu recebo um Van Dijk. Bapê o Neymar. Van Dijk. Bapê o Neymar. Olha. Uma tela. Brody. É informe. É informe. É informe. E é o Chesney. Não. Não é o Chesney nada. Já não está. Não se informe. A Dragofsky. Pode vir abaixo. Pode. Pode. Pode vir abaixo. Foi o padrinho do Enfica. Toma aí. Ele tem cinco dribbles. Não tem. Não. Tem quatro. Só um pequeno à parte. Sabes que eu depois de fazer o vídeo vou abrir para aí uns 10 de 150. Depois diz-me. Depois diz-me como é que corre. Diz-me como é que corre. O pessoal também quer saber. Pessoal. Bora. Vamos. É uma hora com a câmera grande para dar sorte. A câmera grande. A câmera grande vai dar sorte. Agora temos ainda estes três. Mas vamos agora abrir 10 packs mais de 150 FIFA Points. E depois vamos então aos três de mil FIFA Points. Ou mil FIFA Points. O pessoal que manda-se a cair isto no pack de 750 Mil Coins. O 7500 Mil Coins. Nada. Aqui nada. Olha. Uma tela. Olha. Em forma. Outra vez em forma. Uma tela em fora. Defesa esquerda. Doe para. O arbilia mesmo. O arbilia. O arbilia. O arbilia. O arbilia. O arbilia. Mas pronto. 10 balcóides. Há que pensar positivo. Efetivamente. E dois packs destes. Já lá foram. Mas o terceiro outra vez. Tem que ser agora. Não. Não tem. Não tem. Quarto pack. Mais um Félix. Traz qualquer coisa. Não trazes. Deixar. Não quer nada. Caramba. Estes packs estão mesmo nerfados. Só podem estar nerfados. Quinto pack. Foi. Foi para baixo. Quinto pack. Destes. 150. Que já abrimos mais 10. E agora mais outro. Ih. É nada. Isto nem. Isto nem. Nem. Nem chega a orrar. Isto nem chega a dizer olá. Isto nada. Isto é. É o Wilson. Teria-lhe mais mil moedinhas. Sexto. É naqueles três. É naqueles três finais. É naqueles três finais. Então eu acho que sim. Porquê? É isto nem tela chai meu. Nem uma tela. Nem um jogadorzinho para eu meter um baitzinho num vídeo. Tipo nada. Tipo assim um francês. Um central. Um francês. Tipo. Nada. Não. 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 Há tabnele que resista. Não há tabnele que resista assim. Não. Não consigo inventar. Também não posso andar a enganar a malta. Bora. Não. Opa. Vou ter fotos. Mas é mais difícil. Polaco. Guarda-vidas. Dragov. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Já abrimos o quê? Sete. Vamos para o oitavo. Não nem décimo. Oitavo. Posso. Eles deram-me tanta sorte no FIFA passado que agora querem garantir. Nono. Tipo. Do 20 ordenados. Nono. É que nem telas. Nada. Nada. O que é isto? Vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Três packs. Cada um deles. De mil. Mil. Diva points. Pumba. Pumba. E aí? Informe. Brasileiro. É ele. Nem sei quem é. Pode ser Chico ou Neymar. É cara. É parecida. Se pares ali. Tem traços. Tem traços. Porém é que ele não se o informe. Estás a ver? Olha. Olha. Não dê belezinha. Para que isto ainda vale. Que se veja. 50 mil. 50 mil. 50 mil. Mas vamos. Faltam mais dois destes. 12 jogadores. 12 rars. Tudo de ouro. Também é assim. Viste que é que eu abri naquelas 24 packs de 100k. Mas tem que acabar a ser. É. Olha. Olha. Bora. 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 Oblak. 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 Para sempre ser informe. Não há aqui grande coisa que eu te consiga safar aqui. Vai para cima. Porque agora também só vamos ir mais um. Ok. Ultimo pack pessoal. É agora neste ultimo pack. É neste ultimo pack. Vou confiar. Vou confiar. Vou confiar. Vamos abrir isto aqui. Estou os óculos da sorte. Estava sem óculos depois. Estava. Estava. Agora já estou a ver. Estou a conseguir ver através dos packs. É agora. É agora. Vem o incrível. O magnífico. O único. O lendário. O derramo. Vem. Vem. De momentos. Olha. É o par TD-34. Já não vale nada. Faz um. Não vale nada. Já não vale nada. Acho que o par TD está muito. Já muito. O valor muito caído. Olha o Lucas Moura. Tem para aí 10 mil coins. Ok. Lucas Moura deve valer para aí umas 40 mil. Oh. Olha aí. 50 mil. Para mais que o DML. Olha. Muito obrigado. Por teres estado de abrir aqui mais. Isto foram. Foram aproximadamente 15 mil FIFA Points. Ok. Mais alguns packs. Isto ia ser mais FIFA Points. Mas de facto. Com os packs que estão a sair. Os normais. Não iria compensar. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Estás aqui a ir mais FIFA Points. Deixa de estar para amanhã. Guarda para os outros especiais. que acho que se vai ter a melhor sorte. Há umas palavras finais. E para a malta é grande caixa. Se gostam de packs. Não abram FIFA Points. Isto vindo do caixa tem significado pessoal. Atenção. Se fosse a pessoa que quer que não mete. Siga o conselho. Ele é o exemplo para não pôr. Portanto. Estamos aqui a servir o exemplo. Não vêem. Não. Não sei nada. A segunda pack opening. Aconteceu. Grande abraço. Grande caixa. Mais uma vez. Um grande abraço. Obrigado. Mais uma vez. Fiquem bem. Fiquem bem. Ainda estamos na fé. Amanhã é durante o futexame. Vamos sacar uma grande carta para o grande caixa. Um grande abraço só. Um grande abraço só. Fiquem bem. Não esqueçam de deixar aquele like se tiveram gostado do vídeo. E de subscrever se forem novos. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fui. Capacis da treta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.